Música Olá, boa tarde. Você vai ver agora no NTSUL. Governo do Estado corta definitivamente verbas de incentivo hospitalar e 40% dos atendimentos pelo SUS estão ameaçados. Saiba como a HCB reage ao momento. Corpo de Bombeiros. Caminhões da Corporação de Cachoeira tem mais de 40 anos de uso e nenhuma previsão de troca. Representantes da Todesquina estiveram ontem no local de instalação da indústria em Cachoeira do Sul. E Rádio 96FM revive a realização e transmissão ao vivo dos programas de auditório. Começa hoje às 5 da tarde com o lançamento de CD. E no quadro Vida Animal, Edson Salomão fala sobre o frio que atinge o Estado e como os animais reagem à época mais fria do ano. Veja também as manchetes do jornal Correio desta sexta-feira. Assim que foi reeleito para seu terceiro mandato no comando da Feira Nacional do Arroz, na noite de quarta-feira, o presidente Luiz Alberto Silva já anunciou o início dos contatos com expositores para a 19ª edição da feira, que será realizada de 24 a 29 de maio de 2016. Núcleo Cachoeirense de Compositores Nativistas faz hoje à noite uma Assembleia Geral Extraordinária no CTG José Bonifácio Gomes. O encontro será restrito aos integrantes e um dos assuntos discutidos será a alteração da data da 25ª Vigília do Canto Gaúcho. Um homem se matou com explosivos amarrados ao corpo na ERS-403 em Cachoeira do Sul na tarde de ontem. A vítima utilizou, entre vários materiais, pólvora de uso restrito do Exército. A Polícia Civil investiga o caso. E a gente começa o NT-Sul de hoje ampliando essa manchete do jornal Correio sobre este caso triste da morte desse rapaz na ERS-403. Nossa equipe acompanhou o trabalho da perícia ontem à noite e Daniel Nunes tem mais informações. Os integrantes do Instituto de Perícia preferiram não falar sobre o caso, mas a morte ocorreu por volta das 3 horas da tarde. Coincidentemente, nossa equipe estava no corpo de bombeiros fazendo reportagens sobre a estrutura do batalhão no combate a incêndios quando os profissionais foram acionados. Quando chegaram ao local, o homem ainda não identificado já estava morto. A aparência era de 35 anos de idade. Ainda durante a tarde de quinta-feira, ele havia sido visto por testemunhas caminhando pela rodovia com uma mochila e uma garrafa PET-a-mostra. Na estrada, é possível ver o estrago causado pela pólvora, que segundo os policiais, é de uso do Exército. Restaram dois artefatos parecidos com bombas artesanais. O caso está sendo investigado pela primeira delegacia de Cachoeira. Esse jovem foi identificado como Jonathan Abade da Silva Prestes, mais conhecido como Quinho. Ele tinha apenas 22 anos e morava no bairro Oliveira, em Cachoeira do Sul. O corpo dele está sendo velado na capela da funerária Madre Teresa, em frente ao HCB. E o sepultamento está marcado para as 2 horas da tarde de hoje, no cemitério das Irmandades. A educação é um direito básico de qualquer cidadão. No caso das crianças e jovens com autismo, ela também ajuda a superar as limitações impostas pela doença. É esse o trabalho desenvolvido por uma escola municipal de Porto Alegre. Por lá, famílias que enfrentam a falta de instituições especializadas encontram apoio para os filhos autistas. Marcelo tem um objetivo. Aprender que para sair da sala de aula, é preciso calçar os tênis e arrumar os brinquedos. Já esta turminha precisa entender que para fazer uma pizza, não é preciso comprar todo o supermercado. É uma situação bem difícil, porque eles não conseguem, às vezes, se controlar e querem comprar tudo o que vem. Então, esse é o nosso trabalho. É vir aqui para exercitar essa aprendizagem de que nós vamos hoje comprar apenas aquilo que foi combinado. Individuais ou coletivas, as metas foram criadas por esta escola municipal especializada no atendimento a crianças e adolescentes autistas. São cerca de 100 alunos, todos com sintomas clássicos do autismo. Dificuldade de se comunicar e interagir com outras pessoas, além de um comportamento repetitivo e restritivo. Organizar uma rotina para eles é um dos principais desafios dos professores. Dá conta de saber que tem horário de música, de educação física, para onde vai, como precisa ir para esses espaços. Caminhar, por exemplo, pela redondeza, ir a um supermercado. Foi na internet que esta maçoterapeuta descobriu que o filho podia ter autismo. O diagnóstico médico só veio a confirmar os temores da mãe. É um caminho muito longo e muito árduo. Não tem lugares, são raros os lugares que trabalham com crianças com autismo. Essa escola mesmo, fui descobrir só no ano passado. Dá para dizer que são dois João. Um João antes da escola e um João com essa escola. Ele saiu de dentro dele e consegue interagir mais com as pessoas. Ele está bem mais carinhoso. Dos alunos que frequentam a escola, apenas 10% sabem ler ou escrever. Os demais ainda não desenvolveram essas habilidades ou não apresentaram condições para isso. De qualquer forma, será na rotina da sala de aula que a criançada vai aprender a lidar um pouco mais com as limitações do autismo. Para financiar a defasagem do custo dos procedimentos do SUS, o governo do Rio Grande do Sul tinha até o ano passado uma forma de bancar a diferença, o IOSP. Esse incentivo tinha por objetivo complementar o custeio dos procedimentos de média complexidade na assistência hospitalar. Mas o IOSP está definitivamente cortado e 40% dos atendimentos pelo SUS estão ameaçados. Daniel Nunes. Pois é, Darcy, na quarta-feira se confirmou um cenário que já era temido, especialmente por hospitais filantrópicos, mas para todos os hospitais que atendem pelo SUS, que o governo do Rio Grande do Sul, de fato, não vai mais passar as verbas do IOSP. Isso já era inicialmente anunciado, mas oficialmente essa é a informação que foi passada ontem em uma audiência pública com os deputados na Assembleia Legislativa. Por isso, a gente vai conversar agora com o diretor financeiro do HCB, Luciano Morschel. Luciano, boa tarde. Diante dessa informação do IOSP, que já era temida e, de certa forma, aguardada também pelos hospitais, de uma maneira evidentemente muito negativa, o que faz o HCB para compensar esses quase 40% de verbas que agora, de fato, não virão mesmo para o hospital? Infelizmente, isso não chega a ser uma novidade. Nesse cenário que a gente colocava desde o início, vem se confirmando um cenário negativo, tanto da economia em termos de Estado, como as políticas públicas de saúde em termos de União, que não reajustam tabelas, que não atualizam valores, enquanto a inflação continua aumentando, o custo de antibióticos, o custo de medicamentos, todos os custos continuam aumentando. O salário mínimo regional também aumentou 16% nesse último ano. Então, as despesas têm aumentado muito mais do que as receitas. O corte de recursos do Estado, que agora se confirmou oficialmente, ele vem piorar essa situação. Então, o quadro dos hospitais filantrópicos realmente é muito preocupante. No nosso caso específico, o Hospital de Cachoeira do Sul também é um hospital filantrópico, também sofre com isso. Desde o início, nós já vimos colocando o corte de investimentos, o ajuste nas suas despesas, no seu quadro de pessoal e o seu endividamento. Então, isso tudo vem acontecendo conforme foi anunciado, programado. E nós só que estamos chegando agora no limite desse endividamento. Então, o próximo passo é realmente o hospital não ter condições de cumprir com suas obrigações de pagamento. Pode ser de pessoal, de fornecedores, de forma geral. E isso nos preocupa muito, chegando nesse limite, porque a gente já não pode mais garantir a prestação do serviço conforme a gente vinha mantendo. Então, essa crise, na verdade, ela vem a passos, a longos passos, passos cumpridos, piorando, ficando cada vez mais crítica. E estamos chegando perto, realmente, agora, de uma insolvência, do hospital não conseguir honrar com seus compromissos em dia. E, a partir daí, a prestação do serviço pode começar a ser comprometida. Tem hospitais, inclusive, que estão deixando de atender pelo SUS, e já chegando a esse cenário, que o HCB ainda vem conseguindo sustentar por algum tempo. O senhor conseguiria prever um período em que ainda conseguem manter os serviços sem esses cancelamentos, sem esses cortes, ou ainda não dá para falar sobre isso? Nós não estamos com prever, especificamente, quanto a isso. A dinâmica da crise que vem se desenvolvendo nos hospitais depende de muitos fatores, e que alguns se confirmam, outros não. O que a gente coloca é, realmente, o cenário continua sendo negativo, não houve nenhuma solução para isso. Nós acreditamos que deve haver, realmente, nos próximos meses, alguma solução, porque a gente já vê muitos hospitais fechando, hospitais deixando de fazer cirurgia, já cortando procedimentos eletivos. Então, estão à frente da crise do que o Hospital de Cachoeira do Sul. Então, a gente conta que, quando realmente se tornar dramática essa situação, infelizmente, às vezes, a desgraça dos outros, o terceiro, que pode trazer alguma alternativa para nós também, mas nós se putarmos, se putarmos de a melhor maneira possível esse momento, para que a gente possa, realmente, ter um tempo para que haja uma solução para toda a associação dos hospitais filantrópicos, e, com isso, também a gente possa, então, reverter, começar a reverter aos poucos a situação. Então, o prazo é muito difícil de colocar, mas o que a gente pode adiantar é que, realmente, a partir do mês que vem, possivelmente o hospital já não consiga cumprir com suas contas em dia. Então, nessa dinâmica da crise, não conseguindo pagar em dia as suas contas, o próximo passo seria o comprometimento do serviço. E estamos cada vez mais próximos, para os próximos meses, realmente poderão ser definitivos nessa crise, e em Cachoeira do Sul, talvez comprometendo, realmente, a assistência mais diretamente. Agora, o HCB tem algumas fontes de recursos, de entrada também. Existiria alguma maneira de estimular que, por exemplo, a Amigo HCB, ou outros planos, outras fontes, pudessem ser fortalecidas para que se amenizasse esse período mais conturbado? O hospital sempre teve esse auxílio comunitário em diversos programas. Nós temos desde a lojinha de caridade, que vende roupas, que são doadas pela comunidade e reverte recursos para o hospital. Nós temos a contribuição na conta de luz, temos o Amigo, as notas fiscais, agora a nota fiscal eletrônica. Tudo isso sempre foi muito importante para as melhorias do hospital. E, nesse momento, elas são mais importantes ainda, no sentido de manter, por mais tempo, o andamento normal do hospital. Então, estamos direcionando os recursos obtidos desses programas na manutenção do hospital. Então, isso talvez tenha dado também um fôlego um pouquinho maior do que muitas instituições já estão com dificuldade maior de manter o serviço. E é fundamental, sim, nesse momento, toda a ajuda para a gente conseguir permanecer por mais tempo com esses serviços funcionando a pleno, aguardando que venha uma solução, então, para toda a classe dos hospitais filantrópicos, porque a gente viu realmente a situação está dramática em muitos lugares, e a gente espera aqui minimizar esse impacto. Mas, infelizmente, a notícia que a gente tem hoje da confirmação do corte de recursos da parte do governo do Estado se confirmou, então, poderia ser uma forma de a gente sair dessa crise, então, não vai ser através do retorno dessa fonte de custeio que vai acontecer a saída dessa crise. Então, vai ter que ser viabilizado de outra maneira, que, então, os governos que mantêm a saúde, que são federal, estadual e os municípios, vão ter que achar alguma maneira, porque está se tornando inviável a atividade dos hospitais filantrópicos dentro do sistema público de saúde. Agora, talvez o problema principal, ou o problema original em relação a tudo isso, é a defasagem da tabela do SUS. Então, aqui no Rio Grande do Sul, através dessa questão do IOSP, minimamente se resolveu o problema. Se, por um lado, não é obrigação do Estado, o Estado está cortando, o problema inicial continua, que é a defasagem do SUS. Como é que vocês estão enfrentando esse aspecto? O grande problema que nós temos, realmente, a nível do Brasil, é que um sistema público de saúde universal, como é o nosso, onde todos têm direito, a aplicação de recursos tem que ser muito maior. Então, a gente vê, desde o nível nacional, nós tivemos até, inclusive, corte do orçamento, no que o orçamento já não era suficiente, esse ano houve corte de mais de 10 bilhões no orçamento da União. Então, isso faz com que as tabelas do SUS não sejam reajustadas. E, nos últimos anos, se criou esses incentivos por parte do Estado para minimizar o impacto dessa não atualização da tabela SUS. Então, claro que a base, a gente sabe do problema, é, desde a tabela SUS, o pouco recurso do financiamento da saúde. Então, faz a gente pensar até que ponto a gente vai conseguir, o país, o Estado, o município, manter a mesma saúde que vinha se fazendo com menos recursos. Nós não acreditamos que seja possível, haveria a necessidade de ampliar recursos. Só que nós estamos na contramão, em função da crise do Estado, crise da União, diminuir os recursos. Então, é inevitável que isso tenha algum impacto na vida das pessoas. E esse impacto está começando a acontecer e, se não houver mais aplicação de recursos na saúde, é inviável que se mantenham os mesmos serviços. Então, faz a gente pensar até que ponto a gente vai conseguir manter essa saúde, o SUS, universal, se os governos estão passando por crise e estão diminuindo a aplicação de verbas. Então, fica esse questionamento, realmente. Mas, enfim, na prática, é o cidadão que está sofrendo na frente, quando ele precisa do atendimento. E é bom que todo mundo saiba disso e que possa, de alguma maneira, também refletir e fazer da sua parte e, de certa forma, cobrar dos nossos governantes que, para ter saúde, também tem que ter investimentos e que seja a saúde, então, colocada com prioridade e possa receber recursos para a sua manutenção. Veja a seguir. Representantes da Todesquine estiveram ontem no local de instalação da indústria em Cachoeira. Relatório do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul revela a situação precária das creches conveniadas com o município de Porto Alegre. E no quadro Vida Animal, Edson Salomão fala sobre o frio que atinge o Estado e como os animais reagem à época mais fria do ano. Você já pensou em viver 24 horas crescendo? Morar o dia todo com seus melhores amigos? Ter um ensino de qualidade e excelentes professores disponíveis a qualquer hora? Poder praticar todos os dias os seus esportes favoritos e desenvolver o seu lado artístico e musical? E tudo isso em um ambiente maravilhoso, saudável e cristão? Esse lugar é o Instituto Adventista Brasil Central. O lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E ABC, aqui você está sempre crescendo. Eu fiz o meu mestrado em gestão de negócios com ênfase em estatística. E ao fazer a faculdade de teologia eu já me envolvi com comunicação. Meu doutorado então foi com resposta imunológica. Gravei um documentário que hoje tem uma visibilidade muito grande. levou uma pesquisa de doutorado a uma linguagem mais simples. Isso está se transformando num livro agora. Foi realizado aqui dentro do ambiente do NASP. Então fui nomeado como diretor-geral aqui do NASP Engenheiro Coelho. Aqui no NASP hoje eu ajudo coordenando o curso de pós-graduação. Dou aulas de metodologia, de pesquisa, iniciação científica e princípios de saúde. Nós temos uma missão diferente na área educacional. É salvar as pessoas. Meu nome é Alane Soares. Eu sou Martin Eu sou Paulo Martini Eu sou o NASP E eu sou o NASP Eu sou o NASP Tem avanços no processo de instalação da nova fábrica da Todeskine em Cachoeira do Sul. João Paulo conversa com o prefeito Neirão Viegas. Dar-se nesse momento o assunto é a empresa Todeskine. E para dar maiores informações eu converso com o prefeito Neirão Viegas que esteve reunido com o pessoal da Todeskine. Eu quero que o senhor comece explicando para a gente prefeito, o senhor esteve reunido com o pessoal da Todeskine hoje de manhã por que motivo? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Para nós hoje é um dia muito importante é mais uma etapa da conquista desse investimento da Todeskine em Cachoeira do Sul e hoje era muito específico para visitar as áreas e conversar com os proprietários de onde vai acontecer a estação da captação da energia da rede da Eletro Sul lá do outro lado do Piquiri quem vai ao Serro dos Peixotos e também para conversar com um dos proprietários que está colocando a sua área à disposição da empresa. Tivemos uma conversa muito boa com os proprietários estamos acertando os detalhes finais e certamente em pouco tempo isso vai estar oficializado com a compra da área onde vai se instalar a fábrica e também com o acordo e a concessão do proprietário onde vai acontecer a subestação. Prefeito, após a concretização da compra da área o início então da estação da construção da estação de energia quais são os próximos passos até a fábrica entrar em funcionamento? Depois de alguns ajustes feitos com os proprietários da área onde vai passar a rede e onde vai acontecer a estação o processo então vai ser de licenciamento desta instalação que nós vamos fazer aqui pelo nosso departamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. O segundo passo já pedido para mim pelo advogado da Toda Esquina o Dr. César e também pelo diretor industrial Jorge Palestrelli é imediatamente a gente até alguns documentos para encaminhamento para licença da FEPAM para a instalação da fábrica. Onde a fábrica vai ser instalada vai ser licenciamento da FEPAM então certamente nos próximos dias depois da concretização da compra da área que já foi acertada hoje e também da instalação da subestação já vamos ter comprovantes efetivos para poder apresentar na FEPAM para começar então o licenciamento ambiental da instalação da indústria. A expectativa por parte da Prefeitura é que o início das obras realmente efetivamente aconteçam dentro de quanto tempo? Nós não temos essa expectativa a gente ainda tem algumas etapas para vencer mas nós estamos vencendo as etapas com muito diálogo com a própria comunidade com os proprietários e também com a empresa como eu disse precisamos efetivar essas tratativas oficialmente que foram feitas hoje a partir da oficialização dessas tratativas nós precisamos encaminhar alguns projetos para a Câmara de Vereadores precisamos readequar o plano diretor precisamos fazer um trabalho da ocupação desta região ali da 290 da Vila Vargas da Vila Piquiri e do seu entorno e aí darmos os passos para ir concretizando o investimento Prefeito a expectativa é que mil empregos diretos sejam gerados através da Todesquine isso é mais do que uma conquista para Cachoeira do Sul? Com certeza isto é como eu tenho dito a redenção do nosso município esses mil empregos vão ser para a instalação da fábrica e depois nós vamos concretizando os outros empregos e a proposta que a empresa tem já protocolada no município de Cachoeira do Sul é de ampliar possivelmente a gente já tenha o início de beneficiamento de madeira na serraria que já existia anteriormente e aí o processo vai se dando gradualmente de acordo com as liberações e com a capacidade de gerenciamento das obras que serão feitas naquele local Essa é uma notícia que qualquer gestor gostaria de dar para a comunidade prefeito? Com certeza qualquer gestor e eu digo que às vezes a gente não precisa ter só competência a gente precisa ter sorte hoje fiz uma fala na inauguração de mais uma empresa aqui em Cachoeira ou da reinauguração e disse o seguinte Eu e a Mariana Mariana e eu estamos aqui prontos para dar todos os passos necessários para o desenvolvimento do nosso município e ajudar os investidores Cabe ao Poder Executivo fomentar os investimentos e a gente precisa ter quem que invista e para nós a vinda da Todeschini para Cachoeira do Sul certamente será a transformação a continuação da transformação socioeconômica do nosso município Taí Darcy Compromisso Com o Desenvolvimento de Cachoeira do Sul Volto com você Tá certo Obrigada João Paulo Obrigada Prefeito por receber a nossa equipe Um relatório do Tribunal de Contas do Estado revela a situação precária das creches conveniadas com o município de Porto Alegre O documento alerta ainda para a falta de vagas na educação infantil Conforme a Secretaria da Educação da Capital a demanda não atendida é de mais de 6 mil crianças Gislaine mudou de bairro e logo inscreveu os filhos para uma vaga na creche comunitária hoje um ano depois está começando a adaptação do Bernardo no berçário Eles estavam numa particular mas a gente não conseguiu pagar faz três meses que eles estão sem escola estão comigo porque a gente não conseguia pagar a escola a gente se mudou também e a particular não tem condições A vaga veio com uma desistência porque a escola Bastiliana no bairro Cascata tem 25 crianças até 5 anos e 11 meses na fila de espera quase a metade da capacidade que é para 60 crianças A creche é mantida pela mensalidade de quem pode pagar que chega ao máximo de 100 reais e o convênio com o município de cerca de 13 mil reais mensais Em contrapartida a entidade comunitária precisa cumprir requisitos como banheiros e móveis adaptados e um número mínimo de educadoras por criança em cada faixa etária Com infiltrações nas paredes necessidades de reformar a rede elétrica e contas de água vencidas o orçamento no fim do mês nunca fecha Muitas vezes a gente tirou dinheiro do nosso bolso do nosso salário as nós que somos mais antigas que iniciamos e para poder manter comprar uma carne ajudar a botar na luz na água essas coisas assim e o nosso o nosso percurso agora do nosso convênio é muito pouco porque o que a gente gasta e o que as exigências que eles pedem As escolas conveniadas atendem 70% das crianças matriculadas na educação infantil de Porto Alegre mas o maior gasto da prefeitura está com as escolas municipais Enquanto o poder público gasta na rede R$ 8.800 por ano por estudante nas escolinhas mantidas por associações e pela comunidade o aluno custa R$ 3.000 Em 2014 as 41 escolas municipais de educação infantil receberam 50% dos recursos contra 49% das 219 conveniadas e 1% foi destinado a compra de vagas A coordenadora da educação infantil do município explica que ao longo de 20 anos dos conveniamentos em Porto Alegre o serviço se qualificou Hoje além da ampliação da rede pública com a meta de construção de mais 9 escolas a estratégia é valorizar essa parceria histórica com a comunidade Toda vez que o convênio que existe reajuste do convênio a cada ano sempre o aumento que se dá ele é além da inflação Então isso mostra a preocupação do município em qualificar cada vez mais esse atendimento Nós sabemos e não negamos que precisamos qualificar cada vez mais e que precisamos aportar recursos e estamos trabalhando muito para isso Pessoas envolvidas têm história na educação infantil na militância social na militância pela educação infantil na cidade Não é simples assim fechar um lugar desses até porque a gente não entende isso São espaços que estão em processo de qualificação O frio chegou com tudo a região de Cachoeira do Sul Hoje de manhã a mínima foi de 2 graus inclusive congeada Se a gente quase morre de frio imagina os animais Esse é o tema do comentário de Edson Salomão no Vida Animal É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto relacionado ao inverno Aqui no Sul faz um frio muito intenso e nessa estação do ano é uma época que nós temos que ter um cuidado muito grande com nossos animais de estimação Existe até um ditado popular está fazendo um frio de renguiar cusco Essa sabedoria popular já indica que nós temos que nos preocupar porque os animais também sofrem com o rigor do inverno Muitas pessoas às vezes resolvem tosar o animal quase na chegada no outono Então não é aconselhável isso e nós temos que preparar o nosso animal de estimação para que ele consiga enfrentar essa rigidez do inverno e isso não é muito difícil Primeira coisa nós temos que manter as vacinas em dia dar um remédio para vermes e alimentação alimentação nós temos também que começar a aumentar um pouco a alimentação para que em torno de 20 até 30% conforme o caso para que ele consiga se manter com uma camada de gordura e não passe tanto frio Existem raças que suportam muito bem que são próprias animais cães da neve por exemplo o husk siberiano o são bernardo esses já tem uma camada de pele diferente e acúmulo de gordura que faz com que eles consigam enfrentar o rigor do inverno Mas tem muitas raças de pelo baixo principalmente as pequenas que nós temos que colocar até é aconselhável colocar uma roupinha mas uma coisa importante essa roupinha tem que ser trocada muitas vezes as pessoas colocam a roupinha no cachorro e esquecem essa roupa e o animal começa a ter problema também de pele e dentro assim da casinha onde ele dorme principalmente os cães que estão na rua de grande porte muitas vezes o proprietário vai lá solta eles de noite e não entra lá para ver como é que está a situação no interior da casa eu já fui atender alguns chamados e às vezes o dono até ficou com vergonha porque o animal ele leva ossos ele leva restos de comida e vai armazenando dentro da casa então aquilo vai se tornando um meio de cultura onde que tem bactérias que se desenvolve ali e inclusive insetos baratas ratos tudo isso aí é prejudicial para o animal então vamos ter que colocar um abrigo para ele vamos revisar periodicamente porque às vezes tem uma goteira e está chovendo onde o animal está dormindo e é muito assim comum as pessoas não entrarem dentro da casa não inspecionarem inspecionarem aonde o animal dorme isso é muito grave fora as doenças que são mais propícias que são mais frequentes na época do inverno como nas pessoas no inverno os hospitais locam com problemas respiratórios e também os animais sofrem a mesma coisa eles são mais resistentes eles aguentam tranquilamente o frio assim mais que as pessoas até porque o organismo deles é diferente do nosso mas nós temos que nos preocupar porque eles também podem sofrer essas doenças então eu aconselho vocês a terem uma atenção muito especial com as vacinas com a alimentação e com isso vocês vão estar protegendo o seu animal de estimação porque uma pneumonia a tosse dos canis pode inclusive levar a morte e é muito simples pessoal vamos começar uma preparação para que os animais enfrentem o inverno com bastante saúde uma boa tarde a todos vocês tempo estável em Cachoeira do Sul sol entre nuvens e temperaturas baixas a mínima registrada foi de 2 graus e a máxima deve chegar aos 13 agora à tarde no sábado sol poucas nuvens e temperaturas baixas mínima de 3 e máxima de 18 graus para domingo com a chegada do inverno a meteorologia prevê tempo nublado com pancadas de chuva a mínima fica em 12 graus e a máxima 17 veja no mapa como fica o tempo hoje frio intenso nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul mesmo com o predomínio do sol em todas as regiões o outono se despede com o tempo firme e temperaturas negativas no estado a mínima registrada foi de 2 graus negativos em São José dos Ausentes confira agora as máximas previstas para hoje em Uruguaiana na fronteira oeste 15 graus para a capital Porto Alegre 14 em Passo Fundo no norte do estado 11 graus e em Santa Maria na região central 13 para o litoral norte Tramandaí e Torres 13 graus e em Pelotas e Rio Grande no sul do estado 14 graus a seguir falta de investimentos do estado do Rio Grande do Sul tem afetado diversos setores no corpo de bombeiros de Cachoeira do Sul dois caminhões tem mais de 40 anos de uso e a Rádio 96 FM revive a realização e transmissão ao vivo dos programas de auditório começa hoje às 5 da tarde e depois do intervalo a gente mostra os detalhes voltamos em instantes Cachorros te ajudam com exercícios físicos também te ensinam a ter bom gosto pela arte eles te ensinam a ter paciência cachorros também te ensinam a amar e aí a ter paciência é Tchau. A falta de investimentos do estado do Rio Grande do Sul tem afetado diversos setores. Um deles aqui em Cachoeira do Sul é o Corpo de Bombeiros. Dois dos caminhões que estão operando são da década de 80. A repórter Gabriela Bello traz as informações. Para falar da precariedade dos caminhões do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, vim até o quartel do centro conversar com o capitão Lunardi. Nós temos três caminhões, os três caminhões hoje estão em condições. Mas a gente relata isso que nós temos caminhões, dos três caminhões que nós temos, dois deles são ano 82, ou seja, tem quase 33, 34 anos de uso. E já o caminhão mais novo que nós temos é o caminhão 2001. Hoje os três estão em condições. Mas a gente relata a preocupação que nós temos, que a gente já havia conversado, no sentido desses caminhões passarem por muitas manutenções, por serem veículos velhos, veículos que acabam sempre originando alguma questão de manutenção. E a nossa preocupação maior é quanto no atentimento da ocorrência. A gente ir para a ocorrência e o caminhão às vezes quebrar indo para a ocorrência. Então por isso que a gente procura sempre manter a manutenção em dia, mas é um problema que a gente tenta resolver da forma que pode. Capitão, já ocorreu de vocês estarem a caminho e o caminhão acabar estragando. Para isso, vocês têm um caminhão reserva? Sim, já ocorreu situações em que um caminhão estava indo para a ocorrência e esse caminhão acabou quebrando. Por sorte, nós operamos em Cachoeira do Sul com dois quartéis, sendo que um caminhão fica no quartel, na zona norte da cidade, e dois caminhões ficam no quartel central. Nesse caminhão da zona norte, é o caminhão principal que pode operar, e os daqui da zona, na parte central, também têm condições de operar que fica o motorista em condições. O exemplo que nós citamos já aconteceu do caminhão aqui da zona central quebrar antes da ocorrência, o caminhão da zona norte cobriu o atendimento dessa ocorrência. Mas é uma preocupação nossa, por isso que a gente chega a perder o sono às vezes e sempre procurar manter todos os caminhões em condições. Porque a gente tem os dois caminhões que ficam aqui no quartel central, a gente mantém um motorista que fica em condições para atender, junto com a demais guarda, com a organização, para atendimento da ocorrência, e outro caminhão fica em condições aqui, para uma eventualidade, e também é o caminhão que transporta mais água, que é um caminhão mais pesado para dar suporte e apoio a uma ocorrência com maior envergadura, fazendo o que a gente tem, que fazer o transbordo de água para o outro veículo, a gente utiliza esse caminhão. Então, essa é a nossa característica aqui da cidade de Cachoeira do Sul. O Corpo de Bombeiros já chegou a fazer diversas vezes pedido para o Estado de que se coloque em vista em um novo caminhão aqui para a Cachoeira do Sul, capitão. Nós já fizemos o nosso pedido via canal de comando, o nosso comando já tem conhecimento, e a gente já fez o encaminhão formal, e a gente espera, é um pedido de longa data, a gente espera um caminhão novo para a Cachoeira. A gente atenta que a gente não conseguiu até hoje adquirir via orçamento participativo, porque o valor destinado pelo Corede para a segurança pública de Cachoeira do Sul não compra um caminhão, que a gente sabe que não é um investimento barato, é um investimento alto. A gente acabou investindo muitas vezes em veículos de menor envergadura, em veículos leves, e inclusive as unidades de resgate que nós temos aqui em Cachoeira, fazendo com que a gente tenha um custo de manutenção muito baixo nos demais veículos, e trazendo hoje o problema que nós temos hoje, em termos de viaturas, são os veículos pesados, são os caminhões, que a gente já fez o pedido, e a gente espera que, eu acho que deve estar andando esse pedido, vai ser conforme o organograma e a possibilidade de investimentos do Estado. E o efetivo da Brigada Militar Corpo de Bombeiros hoje, ela só dá conta de dois caminhões, é isso mesmo, capitão? Sim, o efetivo que nós temos hoje, é previsto, a gente consegue escalar nos dois quartéis, então a gente consegue manter sempre dois caminhões em operação. ao mesmo tempo. É o que nós temos hoje, e o público é o suficiente para a demanda que nós temos. Importante salientar que nós também temos aqui condições de acionar os servidores que estejam de folga em casa, enfim, numa ocorrência com maior número de vítimas, uma ocorrência de maior complexidade, para que possa ser utilizado o terceiro veículo nessas condições. E quantos telespectadores que assistem nesse momento estão aí preocupados, caso tenha alguma ação, algum caso de incêndio em sua residência, de chamar, até porque o Corpo de Bombeiros está tomando conhecimento que está nessa situação. O que o senhor diz para essas pessoas, capitão? Hoje em dia, nós estamos operando normalmente. A gente não deixa de atender nenhuma ocorrência em virtude da idade dos caminhões. Eles vão, a gente pode acontecer, tem uma eventualidade, o caminhão quebrar, mas a gente tem o outro veículo para suprir. Então, a gente, o pessoal pode continuar, sempre vai ligar para o 913, que nós vamos atender as ocorrências, como a gente sempre fez, a gente só demonstra, às vezes, preocupação para vislumbrar um futuro na frente, porque os caminhões, se a gente não tomar uma providência, daqui a pouco vão chegar caminhos com 40 anos de uso. E a gente acaba, sabe que são caminhões que ficam uma, duas, três semanas em condições, daqui a pouco ele estraga outra coisa, arruma, estraga de novo. E essa é a nossa preocupação. Mas hoje as pessoas, o Nacional 1913, a gente vai atender as ocorrências, como sempre fez aqui na região. A gente sabe que toda a frota de veículos, não só do Estado, mas em qualquer, em verdade, privado, enfim, órgão público, ela tem que passar para a renovação. A gente acredita que essa renovação, possa ocorrer, o mais breve possível, para a gente continuar dando atendimento e atender, talvez, melhor a comunidade. Com um caminhão novo, a gente sabe que, hoje em dia, os caminhões oferecem uma probabilidade maior de operação. Por isso que a importância de um caminhão, que a gente sabe que um incêndio de grandes proporções é somente um caminhão para atender esse tipo de ocorrência. apesar de que a gente está tomando outras medidas. A gente acabou adquirindo, recentemente, um equipamento para se utilizar em um veículo leve, em uma picape, para atender incêndios de pequena monta. Então, a gente propôs verificando, já que os caminhões são um restimento de um longo prazo, um prazo mais complexo, a gente acabou adquirindo equipamento que a gente possa botar em um veículo leve, em uma picape, e atender esses incêndios que muito comuns acontecem, incêndios em lixeira, incêndios em veículos. A gente pode atender com uma viatura leve, facilitando o tempo-resposta, a chegada na ocorrência, e poupando o uso do caminhão estritamente para quando necessário, para evitar de sair para um caminhão, às vezes, uma ocorrência que uma pequena coisa resolveria para evitar uma probabilidade de ter um desgaste maior desse veículo. Muito obrigada pelas informações, capitão. Eu que agradeço. Gente, logo mais, às 5 da tarde, a Rádio 96 FM vai reviver a realização e transmissão ao vivo dos programas de auditório. Uma estrutura especial está sendo preparada para o lançamento do CD com músicas do compositor nativista Rafael Quiapeta, interpretadas pelo cantor Marcelo Oliveira. Nós vamos saber, a partir de agora, um pouco mais sobre essa promoção. Lena. Darcy, há 22 anos, o programa Eco do Rio Grande, aqui da 96 FM, sempre apresentado do estúdio. E agora, aqui no novo prédio do Sistema Fandango de Comunicação, há cerca de 3 anos, é a primeira vez que sai do estúdio para um auditório, onde haverão pessoas, convidados especiais, e o Newton Silveira vai ser o apresentador, como sempre. Boa tarde, Newton. Na verdade, nós estaremos, boa tarde, Lena, com o João Ferreira. Estaremos juntos. É a primeira vez também que a gente faz essa parceria, Eco do Rio Grande, Rafael Chapeta, Marcelo Oliveira, João Ferreira. Como é que vai funcionar o programa? O programa vai começar a orar normal, o programa há 22 anos, começa às 5 horas da tarde, vai até às 7 horas da noite. Só que nesta sexta-feira... Hoje? Hoje, nós estaremos com convidados especiais. São eles, convidados do programa, convidados do Marcelo e do Rafael, convidados do Sistema Fandango de Comunicação e patrocinadores. Como é que vai funcionar? O programa vai começar normalmente, 5 horas da tarde, e a partir daí o Rafael e o Marcelo estarão apresentando as 14 músicas que compõem esse CD. E o João Ferreira estará entrevistando uma lista pequena de cerca de 7 convidados, pessoas influentes de Cachoeira, o prefeito municipal que deve estar aqui, e mais outras pessoas escolhidas, importantes para a apresentação do programa que vai ocorrer hoje, então. Este programa, Newton, ele se torna especial principalmente também porque pela primeira vez o programa sai do estúdio, vai para um programa de auditório, pode-se dizer assim, com convidados, mas também para exaltar uma obra de talentos nossos aqui, talentos da terra, né? Nesse formato é a primeira vez. Nós já fizemos o programa de um CTG, já fizemos uma mateada na praça, mas nesse formato, descendo a escada e chegando no auditório do Sistema Fandango de Comunicação é a primeira vez. A novidade é que, de certa forma, são dois programas. Um que vai ao ar pela 96FM, normalmente, pegando 30 municípios da região central do estado, e esse programa ao vivo com convidados diretamente do auditório. E a questão de lançar um CD, uma obra de talentos nossos aqui, por que a emissora, o sistema, decidiu investir nesta empreitada? Na verdade, são dois interesses. Era o interesse do Marcelo e do Rafael, que tinham de fazer oficialmente o lançamento desse CD, apresentar as músicas, e contar a história de um senhor que existiu há muito tempo atrás, e que era uma figura folclórica e conhecida na região da Cordilheira, Lavras do Sul também. Então, foi um jogo de interesses. O Rafael queria fazer oficialmente o lançamento do CD, e escolheu o Eco do Rio Grande pela credibilidade, pelo alcance também da 96, nesses 30 municípios da região central do Itália. Então, nós juntamos esses dois interesses, e vamos apresentar o programa hoje, a partir das 5 horas da tarde. E todos estão convidados a sintonizar o radiozinho, 5 horas da tarde, para assistir o programa. Para ti, como comunicador, como é que vai ser essa experiência? Como é que você está sentindo essa experiência? Está sendo com uma adrenalina a mais no coração? Isso é uma experiência nova. Eu nunca fiz, nunca apresentei o programa para um público de torno de 40, 50 pessoas, alguns até com conhecimento maior do meio nativista do que eu. São convidados do Marcelo, pessoas que se apresentam em vários festivais. O Marcelo, por exemplo, já venceu mais de 160 festivais, o Chapeta, mais de 60 festivais, foi premiado em mais de 60 festivais. Então, são pessoas que conhecem o meio. Para mim, vai ser esta novidade. Agradar um público diversificado de pessoas que são envolvidas com o nativismo, pessoas que são patrocinadores, e pessoas que são aqui de Cachoeira do Sul e que vão conhecer a boa música feita aqui na Terra. Está bom, então. Dado o recado, então, a partir das 5 da tarde, então, de hoje... Até as 7 horas da noite. 30 municípios da região central do estado aqui no auditório. 96FM, então, para você que está em casa, que não faz parte desta seleta lista de convidados, está convidado a ouvir a 96FM e acompanhar um programa ao vivo, inteirinho de músicas, tocadas e executadas na hora lá, todo ao vivo, para que o pessoal possa ouvir e apreciar. São 14 músicas que serão apresentadas a partir das 5 horas da tarde. Está bom, então. Dado o recado, 96FM, então, logo mais a partir das 17 horas, das 5 horas da tarde, você é convidado especial. Daqui a pouquinho, nós retornamos com um bate-papo especial com o Rafael Chiapeta, que é o autor das músicas do CD Nos Dizeres do Ceceu. É com você. Está certo, Leandro. Isso mesmo. Depois do intervalo, a gente bate um papo com o compositor Rafael e conta mais sobre esse programa de auditório da Rádio 96FM. Bom, e nesta sexta-feira, tem de virta-se aqui no NTSUL. O frio chegou ao estado, mas o turismo aquece por aqui. João Paulo mostra já já as belezas da Serra Gaúcha. Nós voltamos em instantes. A Rádio 96FM A Rádio 96FM A Rádio 96FM A CIDADE NO BRASIL 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 Todas elas são músicas nativas Vamos dizer assim Músicas de festivais E como é que é pra te reunir o teu trabalho Gravar um CD Independente Na atual conjuntura Que tanta gente Tantos talentos estão por aí Mas assim Registrar o teu trabalho E colocar no mercado Olha, isso eu agradeço até o Marcelo A primeira letra que eu fiz Sobre esse personagem Que você é seu Eu entreguei pro Marcelo Oliveira E ele musicou Gostou muito E eu segui escrevendo Mas sem pretensão De um dia lançar um CD E quando nós vimos Nós estávamos com nove músicas prontas E ele que Partiu dele De lançar esse CD Então eu devo Muito ao Marcelo Oliveira Que ele que teve a ideia De lançar o CD E a gente encampou E tá aí o CD O jantar O show Que vai acontecer No CTG José Bonifácio Gomes Isso Como é que vai ser o ingresso As pessoas que quiserem participar E assistir Onde as músicas Serão todas executadas No momento Vai ter um show especial E um jantar também Como é que é o acesso? O acesso Tem ingresso aqui Até no jornal Aqui Eu tenho o ingresso Aqui na General Portinho Número 2000 Também tem ingresso E é um ingresso A 25 reais É a janta E o show Do Marcelo Oliveira Tá então dado o recado A partir das 5 horas da tarde De hoje então Você que ouve a 96FM Acompanha ao vivo O lançamento do CD Dos Dizeres Do Ceseu Do artista Caxo-Eirense Rafael Quiapeta Que vai estar presente Com certeza E nós vamos estar fazendo Uma reportagem especial Que você vai conferir Aqui no NTSU Na edição de terça-feira Dárcia é com você Tá certo Obrigada Lena Sucesso aos meninos Hoje à tarde Às 5 da tarde Na 96FM Bom gente Tranquilidade Muitas opções De lazer E descanso Belos parques E atrativos turísticos Que usam como cenário Belezas naturais Matas nativas Ar puro E belas estruturas Essa é Canela E é lá o nosso passeio de hoje Boa tarde João Paulo Boa tarde Darcy Muito frio né É por isso que no Divirta-se Dessa semana Nós vamos a um lugar Para visitarmos o frio também Vamos visitar Canela Acompanhe Tranquilidade E muitas opções De lazer E descanso Belos parques E atrativos turísticos Que usam como cenário Belezas naturais Matas nativa Ar puro O cantar dos pássaros E belas estruturas Construídas Para receber bem Proporcionando momentos De paz e diversão E lazer Essa é Canela Gastronomia Que contempla Várias culturas Com atendimento De excelência E deliciosos sabores Cuidadosamente temperados O tradicional churrasco O romântico fondue E o doce Caseiro São especialidades Que agradam Hotéis e pousadas Cheios de aconchego Muito conforto E atendimento Diferenciado Eventos culturais E de lazer Para todas as idades Durante o ano todo Comércio variado Com malhas Artesanato Couro e grifes Belezas naturais Sempre bem cuidadas E preservadas Chamam a atenção De seus visitantes Parques cheios De mata nativa Quedas de água De 130 metros Trilhas Morros e vales Com visitas Inesquecíveis Tudo isso É um convite Para os casais românticos Para as famílias Que buscam Lazer ao ar livre E também Para os adeptos De turismo de aventura Além disso E empreendimentos Que buscam oferecer Sempre muita novidade Com segurança Para o seu público O Parque da Ferradura Está localizado Em Canela E tem três mirantes Que descortinam Vista para o cânion De 420 metros De profundidade Contornando Pelo rio Caí O parque oferece Diversas trilhas A maior de todas Tem duas horas De duração Nível médio De dificuldade Que leva a cachoeiras Paredões de pedra E a beira do rio Os bondinhos aéreos Também são Uma atração A parte Em Canela Desde fevereiro De 2014 A Cascata do Caracol Pode ser admirada Por mais um ângulo A bordo Dos bondinhos aéreos Do Complexo De Parques da Serra São 12 cabines Com capacidade Para transportar Até 96 pessoas Simultaneamente Oito pessoas sentadas Em cada uma delas Com estrutura Para receber pessoas Com mobilidade reduzida O percurso total Do passeio É de 840 metros Percorrendo Três estações Central Animal E Cascata Na central São feitos O embarque E desembarque A área Oferece também Praça de alimentação E um mirante A 60 metros De altura Com vista Para todo o vale A estação animal A 210 metros Abriga uma trilha E o espaço Esculturas que falam São 85 peças Talhadas em madeiras Que retratam animais As obras Levam a assinatura Do artista plástico Misaharu Hata Que nasceu em 1938 E morreu no ano de 2010 Já a estação Cascata Conta com as passarelas Que conduzem a um mirante Com vista espetacular Da queda d'água De 131 metros Terra mágica Floribol O gigantesco parque Temático em meio A natureza É indicado Pra você Que viaja Com as crianças Uma vez Que boa parte Das atrações É voltada Pra esse público Com os espaços Reino animal E primatas Território dos dinossauros Território dos fósseis Todos eles Repletos de esculturas E percorridos Através de trilhas De paralelepípedo Entre o destaque Para todas as idades Está o cinema 7D Nesse caso Pago a parte Prepare-se para gritar Sentir pingos De chuva e de neve Sacudir na cadeira A emoção é garantida O parque ainda oferece Um passeio de teleférico Chamado de Voo do Pterodáctil Também pago a parte Passeio de dinomóvel Que é um ônibus temático Restaurante Lanchonete E lojas de chocolates E lembrancinhas Porém Evite o passeio Nos dias de chuva Já que o parque É praticamente Todo aberto Canela realmente É um passeio Que deve estar Em nosso roteio De viagens Além de ser um lugar Maravilhoso Por suas belezas Tem ainda diversão Para todas as idades Não é mesmo? Bom Chegamos ao final De mais um Divirtas Mas eu volto Na próxima sexta Com mais uma dica De viagem E lembrando Você que nossos canais De comunicação Estão aguardando Sua sugestão Novotempo.com Barra NTSUL Facebook.com Barra TV Cachoeira E o WhatsApp DDD 51 99 17 0018 Até a próxima sexta Pessoal Tchau É isso aí Então aproveite o frio E divirta-se Nas terras gaúchas Em Canela Como disse o João Paulo Nós estamos sofrendo Um pouquinho Com o frio do sul Eu desejo que você tenha Um ótimo final de semana Até segunda Tchau 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 Tchau